Deve estar aí, ó. A grica deve estar ali. E aí, turma, veio aquele galerão de moto ali? A turma saiu aqui de Guapi do Motopoint, um bar que foi feito aqui para atrair os motociclistas, claro, né? E lá em Cachoeira de Macacu, na Serra, também tem o Motopoint. Dei mole aqui, não vi que ela ia entrar. Ai, 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 ai. Não, eu que não olhei estava prestando atenção na filmagem e dei de cara com um buracão ali na entrada. E então lá em Cachoeira de Macacu, como eu estava falando, tem um outro Motopoint lá. E aí a turma saiu desse Motopoint aqui, que segundo informações tem café da manhã de graça. Eu não sei se é café da manhã de verdade não, tá, pessoal? Isso é só um cafezinho, mas... Dizem que rola um café da manhã aqui, parece que oito horas da manhã, todo fim de semana. E foram lá para, como eu falei, Cachoeira de Macacu. A gente até foi convidado, mas a gente não está no momento de se aglomerar, né? Então, a gente achou mais prudente não ir. Mas a turma foi. E tinha bastante moto, vocês viram ali, né? Hoje foi o principal motivo da gente não ter ido. Ainda não está no ponto de a gente sair para qualquer lugar, né? A gente tem que ir. Pode até passear, pode ir, né? Como a gente gosta de pedalar, a gente gosta de andar de moto. Mas tem que continuar se cuidando, cara. Olha o tempo. Vamos ver o tempo que vai chegar primeiro. Eu e a Ellen. Não vou aumentar a velocidade, não. Vou continuar na velocidade que eu estava aqui em torno de 30 por hora, tá? Se a Ellen não trapacear e não aumentar, olha como que a diferença é grande. Olha lá, ela apareceu lá agora, tá vendo? Não trapacei, hein? Ainda sim. Não chegou antes. A celerina não adiantaria, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, não fiquei com medo. Com receio, dá de cara com o carro. Você nunca lembra de entrar ali no atalho, né? Ah, pode. Ah, tá. Pô, mas encurta muito a distância. É impressionante. Nem parece, né? Você olha e parece que vai dar no mesmo. É isso aí, é tudo, né? Você também aqui, olha. Eu fiquei com medo. Pô, imagina para mim a moto. Mas passando devagarinho dá. Não dá. Valeu, turma. O vídeo é só para comentar sobre o Motopoint. Sobre os motociclistas em Gapimirim. É uma região muito procurada por motociclistas, é claro, né? Além de ter muitos motociclistas. Quando eu falo motociclistas, estou falando só de gente que anda de moto, não. Estou falando de motociclistas mesmo. Tem gente que curte moto e não faz presepada com a moto. E tem muito ciclista agora em Gapimirim, cara. Coisa de doido. Acho que tem mais ciclista do que celular em Gapimirim agora. Cadê isso aí, valeu? Então, tá. A bala balanada continua aqui, vocês viram, né? É, tá aqui, estou continuando vocês agora aqui. Ah, e a Ellen lá atrás. Vou aproveitar as imagens da Ellen, claro. Não, não. Isso é o que eu deixar, né? Direitos autorais. Que isso. Direitos autorais. Não, direitos autorais. Porque de imagem você não está aparecendo. Ai, que louco. Eu estou com a imagem do meu trabalho. Valeu, turma. Tchau, tchau.